Que loja é essa? Música ao vivo, que sonho! É uma loja que te deixa cada vez mais inspirado a amar. Dia 12 é dia dos namorados, mas você tem a semana inteira, aliás você tem a vida inteira pra presentear com estilo, com amor, com Luiz de Bertoli, que é sempre uma questão de inteligência, que é uma loja que proporciona elegância, classe pras pessoas, né? Loja das fábricas, com preço de fábrica, e com requintes, e com coisas assim fantásticas, como música ao vivo, gente! Só que mesmo, né? Olha que conjunto elegante! Tá em promoção sim! É um conjunto todo em lã, eu vou passar o preço das peças separadas. Esse blazer aqui, com aquele acabamento, acinturado, como tá se usando, um blazer 4 botões, tá custando 179 reais, tá? Tem várias cores, a calça, você paga aqui 79 reais, olha que calça, cai como uma luva, gente, as roupas mais tem bem, vale a pena você experimentar. Esse aqui, é pra aquela mulher mais executiva, que trabalha de saia, né? Então se você tem uma namorada assim, com certeza ela vai gostar. O conjunto é em microfibra, um toque gostoso, todo forrado, tá saindo 209 reais, gostou? Então vem pra cá, porque tem mais! Esse blazer aqui em lã, várias cores também, é 99 reais, um blazer 6 botões, um corte legal, um tecido de primeira qualidade. Eu vou terminar bem no estilo, a casa blanca, a música ao vivo, olha que é sobretudo lindo! Esse tá maravilhoso, pra curtir o friozinho de São Paulo, ou pra você que vai levar sua namorada pra Paris, quem sabe no inverno, né gente? Agora não! 229 reais é o preço desse sobretudo. Vem aproveitar, porque além disso tem muito mais. E pra você que quer presentear o seu namoradão com muito estilo, tem sessão masculina, e a gente vai descer. A esse som que tá maravilhoso, dá até vontade de dançar, né? Olha que máximo! Vem pra cá, Luide Bertoli, vamos? Já na sessão masculina, eu quero te lembrar que aqui na Luide Bertoli, em qualquer sessão, na compra de qualquer produto, você pode pagar em 4 vezes sem juros, ou à vista com 12% de desconto, ou 1 mais 2 com 6% de desconto, ou até mesmo em 2 vezes sem entrada, 30 e 60 dias, tá? Isso porque é importante, porque a gente precisa presentear sempre com estilo. Então não importa, se você não tiver dinheiro agora, a Luide Bertoli tá fazendo tudo pra que você não perca esse romantismo tão especial. Sessão masculina, a gente tem muitas ideias interessantes. Daqui a pouquinho eu te conto sobre as maçãs, que são as frutinhas gostosas do amor. Bom, blazer aqui é um blazer em lã, super gostoso, todo forrado, um acabamento legal, e tá custando R$99, tem várias cores, tá? Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês o forro, é realmente super bem acabado, um trabalho bonito que eles desenvolvem. Tem várias cores pra você escolher. A parte de malharia deles é muito completa. A partir de R$39, você tem uma malha, por exemplo, como essa daqui, e tem outros modelos com outros preços pra você escolher em fio importado, tá? Muitas coisas legais, inclusive cardigan, que os namorados amam, não é verdade? Esse terno aqui é um terno completo em tecido importado a R$147. E você pode compor, comprar gravata, camisa, tudo você tem lá no Luiz Bertoli, inclusive promoção especial. Aqui é o seguinte, você chega nessa roleta e aperta o botão, e aí vai marcar o que você ganha. Vamos ver... Ah, como eu sou tortura, essa hora eu tô morrendo de fome, eu ganhei uma maçã. Mas você pode ganhar uma camisa feminina, ou três pares de meia, enfim, sempre você tem presente. Já que eu ganhei uma maçã, eu vou saborear a maçã da Luiz Bertoli. Hum! Promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, de nove até às nove, sábado de nove até às seis, meia, domingo de dez até às seis. Num Corvo Filho, 485, no Butantã, altura do 900, da Vital Brasil. Shopping ST Market, loja 2, Avenida 6, no Socorro. E o telefone pra qualquer informação, 0800 115 432. Quatro vezes sem juros, ou avista com 12% de desconto, uma mais duas com seis de desconto, ou duas vezes sem entrada, é só aqui. Tão gostosa quando você tá maçã. E aí de detalhes, vem!